Tá filmando? É sério? Deixa eu me ajoitar então. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vocês não tem noção do que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu sempre tive vontade de ter um spa maravilhoso em casa. Então, os realities, né? Os realities, tá lá o tempo inteiro mostrando. Quem? Aqualax. Aí eu fui pesquisar e vi que muitos amigos meus usam e tem em casa Aqualax. Então, ó, cheguei. Pega essa brincadeirinha aqui, ó. Agora eu tenho aqui em casa. Filmou? Tá filmando mesmo? Sério? Então bota essa daí que essa ficou no coração, viu? Aqualax, ó.